No jogo treino de ontem, a princípio foi boa, pelo menos a primeira impressão é sempre aquela que fica. Sim, claro. Eu vim lá do Rio de Janeiro postando uma aposta aqui do Santa Cruz. Então eu cheguei aí, treinei na sexta. Com certeza com a confiança já cheguei no coletivo, treinei, fui bem. Eu conversei com o professor Washington, já vinha treinando, entendeu? Então fui escalado para o jogo, com certeza com personalidade. Cheguei, entrei no segundo tempo e fiz o que eu deveria ter feito, né? A nossa parte ali, graças a Deus, Deus iluminou e eu fiz a minha parte lá. E vamos continuar aí na luta com o Santa Cruz. O jogo garantiu o contrato? Ainda não conversaram comigo isso aí, mas se Deus quiser, espero que sim, né? Acho que já deu para mostrar um pouco do que é o Clei, né? O Santa Cruz. Tinha alguns torcedores lá, agradeço a presença de todos eles lá. E estou sendo muito apoiado aqui, quando cheguei, fui muito bem recebido aqui no Santa Cruz. Então agradeço a todos aí, que também tem um pouco de participação deles por eu ter ido bem hoje hoje. Fala teu nome completo, porque o sobrenome é complicado e você é descendente italiano? Isso, meu nome completo é Clei Raguzoni, entendeu? E sou descendente italiano, meu bisavô é italiano. Meu passaporte está chegando aí, ficou muita luta aí. Já vem um tempo correndo atrás dele. Você jogou em quais clubes e eu queria que você falasse também nessa história que jogador não gosta muito, né? Que é ser observado. Não, é. É que não, eu comecei no clube de futebol Rio de Janeiro. Então ficou o clube do Enio Paris, conhecido a Seleção Brasileira, com base do Fluminense. E minha base toda foi lá. E comecei minha vida profissional lá também. Depois passei pelo Mesquita, campeonato de segunda divisão, carioca. E estava em atividade no Nova Iguaçu, em pré-temporada. Queria fechar o contrato com o Nova Iguaçu, mas surgiu a proposta aqui do Santa Cruz. E eu abracei essa proposta, porque o Santa Cruz é um grande time, não desmerecendo o Nova Iguaçu. Mas, com certeza, tive a oportunidade de abraçar o trabalho aqui do Santa Cruz. Agora, você sabe que vem pra somar, né? Já que o Thiago Cardoso é titular absoluto da posição e foi eleito o craque do campeonato. Não, com certeza. O pouco de tempo que eu tenho com o Thiago aí é um excelente goleiro. Excelente pessoa também. Estou aprendendo, por ser um pouco mais novo, estou aprendendo muito com o Thiago. De todas as formas, o Thiago responde dentro de campo, fora. Ele é um excelente amigo também. E estou aprendendo muito com ele. Se vir pra somar como reserva, titular, o terceiro goleiro, eu estou apostando aqui no trabalho do Santa Cruz.